Uma coisa que está a dar muito que falar hoje, eu não sei se isto aconteceu ontem, é que tu deixaste de seguir o Bernardo. Ai, uau. Estão a escrever muito no Twitter e não sei o que, está aí uma grande questão. Eu acho, por acaso deixei de ser, porque não fui eu que segui os concorrentes antes de entrar. Ah, pois claro. Porque tu não conheces quem é que ia entrar. Exatamente, eu não sabia quem é que ia entrar. Portanto, quem ficou a gerir as tuas redes? Não fui eu, não fui eu. Claro, pois. Começou a seguir os concorrentes que foram entrando contigo, é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que não tenho de me justificar sequer por isso, eu acho que as pessoas estão à espera que eu caia em qualquer coisinha para dizer, eu estou à espera que as pessoas saiam da casa e que eu fale com elas e aí eu ver e sentir aquilo que é. Quem é que são os teus? Eu acho que tu podes deixar de seguir, olha, eu todos os dias te segui, eu não sigo muitas pessoas a me ver, eu não vejo o Instagram sequer, as redes sociais, com uma coisa tão pessoal quanto isso. Pois tu és livre de deixar de seguir quem tu quiseres, era o que faltava, era o que faltava. Mas as pessoas não estão a falar muito nisso. Tu tens noção, quando entras com esta imagem, mal comparado é aquele síndrome da loura bonita, que tem que provar mais, não sei o que eu quero dizer, para mostrar que é igualmente boa como os outros. Tens a noção disso? Sim. Primeiro, as pessoas têm que me descascar toda para perceber que eu tenho mais do que isto. Eu acho que as pessoas, eu pelo que percebi também estava a ouvir aqui um bocadinho ali, acho que as pessoas criam muitas expectativas para mim, como se eu tivesse entrado e ela entrou assim, vai ter de dar tudo. E eu não fiz mais do que aquilo que eu era e tinha para dar, se calhar tinha mais para dar, mas não era possível também, dependendo das, se calhar se tivessem metido aqui numa casa com pessoas mais parecidas comigo, se calhar tinha dado tudo e se calhar tinha falado outros assuntos. Eu adaptei-me consoante aquilo que consegui e mesmo assim acho que às vezes estava com medo às vezes de estar a ser demasiada. Eu acho é que as pessoas, eu fui na ideia de ser eu mesma, se as pessoas estavam à espera que eu fizesse um papel, que me dessem o papel antes e me dissessem que eu estava no Manoel, porque no fundo eu estava num reality show. E eu fiz o meu papel enquanto reality show. Olha, a outra coisa que...